Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós viemos até a minha querida Curitiba, aqui capital do Paraná, para falar sobre a Hi-Tech, que faz veículos elétricos. No vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre o Hi-Tech Eco 2, que é esse veículo aqui para duas pessoas, totalmente elétrico. Esse veículo representa a mobilidade que já é realidade nas cidades brasileiras, que são os veículos elétricos. E essa é uma das opções mais acessíveis que você pode ter para entrar nesse mundo dos elétricos nos dias de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo curto, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. O meu muito obrigado ao pessoal da Hi-Tech, que recebeu a gente tão bem aqui no Paraná, que permitiu que a gente produzisse esse conteúdo para vocês. Se você tem alguma dúvida, se você quer simplesmente agradecer esse conteúdo, vai lá nas redes sociais da Hi-Tech, vão estar aparecendo aqui embaixo na tela, e também no site da Hi-Tech para todas as informações sobre esse carro muito legal, que a gente vai mostrar no vídeo agora. Bora conferir? A Hi-Tech Electric é fundada no ano de 2017, antes mesmo da sua fundação, enquanto plataforma de eletromobilidade. A Hi-Tech já teve equipe de corrida, já participou da Fórmula 3 Sul-Americana, da Stock Car Light. Então são pessoas apaixonadas por veículos e principalmente por mobilidade. Atualmente eles contam com uma linha completa, que vai desde os carros para dois ou quatro passageiros, uma linha de caminhões, que você vai poder conferir nos próximos vídeos, o TV e até motores de polpa para barco. É isso mesmo. Essa foi uma novidade que eu conheci nessa visita à Hi-Tech. Sendo assim, hoje eles são a maior plataforma de eletromobilidade no Brasil. Eles unem produtos das melhores marcas ao redor do mundo, e tornam isso acessível para o público brasileiro, para transformar a chamada mobilidade do futuro, que hoje já é uma realidade, que são os veículos elétricos. Falando exclusivamente do EcoTech 2, é um veículo convencional e totalmente elétrico. Ou seja, ele precisa de emplacamento, ele precisa de CNH. A sua bateria de lítio tem uma duração aproximada de 1.800 ciclos, o que dependendo da autonomia do seu veículo, você pode rodar até 200 mil quilômetros com ela. Duração de recarga é entre 5 e 6 horas, uma autonomia de aproximadamente 90 quilômetros. O EcoTech 2 é um veículo completamente personalizável, então você pode alterar alguns parâmetros dele, para uma bateria de mais duração, cores e alguns opcionais, para deixar ele ainda mais a sua cara, e atender ainda mais a sua necessidade. E vale destacar que ele é um veículo bem completo, além do ar-condicionado, possui teto solar, os para-sóis contam com iluminação, a forração do carpete também é muito bonita, bem interessante. Apesar de ser um veículo pequeno, ele é um veículo bem completo, atende todas as necessidades do uso urbano, que aliás é a proposta do veículo. Ele não é permitido pela legislação ser utilizado em rodovias. Ter um veículo elétrico, de tudo o que envolve a economia de combustível, a preservação da natureza, você tem uma série de benefícios em algumas cidades, como às vezes a isenção do IPVA, como o caso de São Paulo, por exemplo, você é liberado do rodízio municipal, então você pode rodar a qualquer hora, a qualquer momento com o seu carro elétrico, fora a economia de combustível, gasolina aí na faixa dos 5 reais por todo o Brasil, etanol aí entre 3 e 4 reais. Com esse carro você dá uma carga na tomada, você roda aproximadamente 100 quilômetros com ele, e gasta aproximadamente 6 reais. É muita diferença, é muita diferença mesmo. Bora dar um passeio, vamos dar uma volta para vocês entenderem como que funciona. Eu tenho até porta suicida. É muito divertido, galera. Gente, o funcionamento é muito simples. Colocou a chave, esse veículo é automático, como todos os elétricos, então você tem o drive para cima, para andar para frente, o neutro, que é para estacionar, e a ré, que é para você dar marcha ré. Então soltou o freio de mão, pôs no drive, e o seu carro já vai andar. Um veículo super leve, e a potência do motor é mais do que suficiente para levar ele a velocidade máxima, que é até 65, 60 quilômetros por hora, que é o que é permitido para essa categoria de veículo na cidade. É um veículo urbano, e é muito gostoso de dirigir, muito fácil, direção elétrica, e acho que o que mais impressiona em qualquer carro elétrico é o torque instantâneo. Então eu vou parar aqui para vocês verem. Vamos a zero quilômetros por hora, eu vou pôr o pé até o fundo, um, dois, três, foi. Olha a arrancada que tem esse carro, galera. Vamos a 40, frear, que aqui acabou a pista. Mas é bom demais. Então ele acompanha muito bem o trânsito da cidade, o trânsito do bairro. Você tem todos os confortos de um carro comum, que não seja elétrico, né? Então tem ar-condicionado, você tem o rádio. Uma coisa até além do que os carros comuns, você ainda não vai encontrar em carros populares, é o teto solar. Então ele tem um teto panorâmico aqui, que pode ser aberto, e esse vidro de trás, ele também abre. Então o que acontece? Com esse vidro aberto, circula um ar muito gostoso aqui quando você está andando com ele. Aí você imagina, você na grande cidade, com um carro desse tamanho, achar vaga nunca mais vai ser um problema para você. Ele é super pequeno, super fácil de estacionar, de manobrar. No ando e para do trânsito, um carro automático é perfeito. E você encara qualquer subida. Essa daqui que a gente vai mostrar é uma subida já considerável. Nós estamos aqui com duas pessoas, 140 quilos e vai embora. 20, 30. Sem nenhum problema. Isso arrancando do zero, porque tem um paralelepípedo ali. Os freios são muito bons, né? É um carro que, até por conta da legislação brasileira, já conta com airbag duplo. Então você tem toda a segurança também de um carro convencional, um carro não elétrico, enfim, ou tão compacto quanto esse. E aqui a gente vai encarar mais essa subidona aqui que eu acabei de descer, para vocês verem que ele vai mesmo em qualquer subida. Olha a subida que nós vamos encarar. Estou parando do zero aqui. Agora vocês vão ver do que é capaz esse carrinho aqui. Vocês podem achar que a carro elétrica não sobe, não tem torque. O torque é instantâneo, galera. Pisou, ele vai. Subida 27, 28. Ele vai embora, galera. É incrível esse carro. Eu estou apaixonado. É o que tem de mais adequado para você se locomover nas grandes cidades. Você não precisa de mais do que isso. O trânsito das cidades não permite você andar mais do que 30, 40 km por hora nas grandes avenidas 50, 60, que esse carro atinge. E fora o compacto. Você tem o espaço necessário para você. Você tem um pequeno porta-malas ali atrás também para carregar alguma coisa mais simples. Você tem a versão desse veículo também para quatro pessoas. Então, se você quiser carregar mais gente, se você não for só um casal ou for sozinho, você pode carregar mais gente nesse veículo, que é com quatro pessoas, um pouco mais potente também. Você tem as opções de carga que você vai conferir nos próximos vídeos. Já fica esse spoiler aí para vocês. E é isso, galera. Já não posso dizer que isso é o futuro. Isso é o presente. Você pode comprar um carro desse e é muito mais acessível do que você pensa. Barulho... Ah, isso é muito engraçado, galera. Olha o barulho. Zero. Parou, o carro parece estar desligado. Mas aí você começa a acelerar. Aí você ouve bem suavemente o barulhinho do motor elétrico. É muito sutil. A gente até estranha. A gente que é acostumado a vida inteira a andar com um carro a combustão. Quando você pega um carro 100% elétrico, é muito silêncio a bordo. Então, vamos lá. E aí, gente. Gostaram desse conteúdo? Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Acesse as redes sociais lá da Hightech para conferir mais informações desse e de outros produtos e outros veículos que eles têm por lá. acesse o site também para mais informações. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo da Hightech que nos recebeu aqui em Curitiba para produzir esse conteúdo. E até os próximos vídeos sobre carros elétricos, sobre mobilidade. Já não é mais o futuro. Isso faz parte do nosso presente. Então, bora repensar como a gente está se movendo na cidade. Até os próximos vídeos. vai ficar essa embreagem aqui, ó. E não tem. É um tomático, meu filho. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma